Belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal da Ex-História. Seguinte, esse aqui é o primeiro vídeo de República Oligárquica. A gente vai montar uma playlist sobre isso, tá? Esse daqui é o primeiro só. Se liga que eu vou colocar o link da playlist aqui depois pra você e uma lista de exercícios aqui embaixo na descrição. Belezinha? Vamos lá? Bom, primeiro, o que é República Oligárquica? República Oligárquica é um período na história do Brasil entre 1894 e 1930. 1894 a 1930. Dá uma olhada na linha do tempo que eu tô pondo aqui todos os presidentes com os principais feitos e parará. Tá aqui. Passa no site 10historia.com pra pegar essa linha do tempo se você quiser. Belezinha? Bom, República Oligárquica, 1894 a 1930. O que tinha antes? Antes tinha a República da Espada. Lembra? O governo do Marechal Deodoro da Fonseca e o governo do Marechal Floriano Peixoto. Tudo bem? O que vem depois? Como é que termina a República Oligárquica? A República Oligárquica termina com a Era Vargas. Com a Revolução de 1930 ou com o golpe de 1930, segundo alguns historiadores. Belezinha? Então, fica atento aí. Esse período é um período central pra você que tá pensando em Enem. Por que que é um período central pra você que tá pensando em Enem? Porque cai demais, cai todo ano. Cai todo ano, o tempo todo. Tá aparecendo isso aqui, tá? Então, fica atento. O que que quer dizer Oligarquia? Porque República Oligárquica é a República da Oligarquia. Oligarquia quer dizer um governo de poucos. Neste caso, poucos, quem? A elite cafeicultora do Sudeste Brasileiro. A elite paulista e a elite mineira. Tudo bem? Eles vão se articular enquanto elite mais poderosa, do ponto de vista econômico do país, né? Pra se tornar a elite mais poderosa também do ponto de vista político, pra se revezar no poder. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai tratar desse período é a estrutura política. Quer dizer, de que maneira Minas e São Paulo vão conseguir se revezar no poder por 36 anos. Quer dizer, não é fácil, né? Não é fácil. São vários presidas aí, né? São vários presidentes aí. Então, primeiro, estrutura política. Elementar, né? Elementar. Precisamos entender a política do café com leite. Política do café com leite significa o seguinte. Entre São Paulo e Minas, nós vamos fazer um acordo. O Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, vamos fazer um acordo. Que é o seguinte. Olha, eu sou de Campinas, né? Você sabe, estou aqui em São Paulo. Então, eu, paulista, vou governar por quatro anos, apoio o seu candidato pro próximo mandato. Terminado o mandato do seu candidato mineiro, você apoia o meu candidato paulista. E assim a gente vai se revezando. Tudo bem? Agora você vai me dizer, mas, Vitor, caramba, e o resto do Brasil? O que os caras do resto do Brasil falavam? Falavam, ah, não, isso aí, ó, São Paulo, Minas, tá certo, governa aí, não tô nem aí. Não, claro que não. Claro que o resto das elites do país vão ficar bastante incomodadas, mas, mas... São Paulo e Minas vão se articular, oferecendo, por exemplo, cargos, oferecendo financiamento, né? Oferecendo uma série de vantagens pra uma articulação política de forma que fosse conveniente pra outras elites, especialmente o pessoal de Pernambuco, especialmente o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Nunca, nunca nenhum gaúcho comentou alguma coisa no meu vídeo. Se é gaúcho, comenta aqui, porque eu tô achando que no Rio Grande do Sul ninguém me assiste. Vocês ficam assistindo aí o pessoal lá do estúdio matemático do professor Gustavo, que é daí do Rio Grande do Sul, e não assisto 10 histórias. Se você for gaúcho, comenta aqui que eu quero ver. Então, São Paulo e Minas vão fazer um acordo, né? Vão fazer um acordo entre eles e com as elites de Pernambuco, de São Paulo, de São Paulo não, do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim, de todos os outros estados em troca desse apoio, né? Então, nós, paulistas e mineiros, nos revezamos na presidência, e o resto, né? As elites periféricas nos apoiam em troca de vantagens. Tá claro? Tudo bem? Por isso, querido, é muito importante pra gente entender esse período a história da política dos governadores, do presidente Campos Salles. O Campos Salles, ele mesmo, tem esse texto aqui, ó, esse trechinho aqui, que fala, ah, mas não é a política dos governadores, e sim a política dos estados. Ele chama de política dos estados, porque ele dá autonomia pros estados, ele garante que os estados possam fazer o que quiserem, né? Ele promete que não vai interferir, mas que vai apoiar, parará, parará. Então, eu tenho num nível federal um acordo chamado política do café com leite, tá vendo? Num nível estadual, a chamada política dos governadores, ou política dos estados, como dizia o Campos Salles, mas entrou pra história como política dos governadores, tudo bem? O que é a política dos governadores? São Paulo e Minas têm um acordo do café com leite, né? Esses presidentes paulistas e mineiros, ou mineiros, né, vão fazer um acordo com os governadores estaduais de não interferir na política local. Então, lá no estado, vocês fazem o que vocês quiserem, e nós, aqui na instância federal, vamos fazer o que a gente quiser, tudo bem? Política do café com leite, em instância federal. Política dos governadores, em instância estadual. Daí você me diz, tá bom, Vitor, mas tem um babado. O eleitor precisa votar, né? O eleitor precisa votar. Então, não adianta o político fazer o acordo lá em cima, e o eleitor votar em quem quiser. Pra isso, serve o coronelismo. O que é coronelismo? Coronelismo é a capacidade de um latifundiário influenciar uma pessoa. Neste caso, um eleitor. Ou seja, eu sou um latifundiário, né, eu tenho uma grande fazenda, sou um latifundiário, tenho um monte de gente que depende de mim, né, da minha fazenda, ou porque me prestam serviço, ou porque eu sou padrinho político, ou porque eu tá me devendo dinheiro, ou porque eu financiei alguma coisa, né? Então, esse coronel, ele tem a capacidade de influenciar um número grande de eleitores. E aí, o coronel, de acordo com o político acima dele, que vai ser alguém que vai chegar lá no governador do estado, e através do governador do estado, no presidente, então, veja, eu tenho uma escadinha aqui, né, presidente, governador do estado, governador do estado, coronel, coronel, população. Então, estão nas três instâncias de poder, a gente tem um alinhamento das pessoas, tá, um alinhamento das pessoas, né, desses políticos. Então, o coronel influencia, determina em quem o eleitor vai votar, aliado ao governador, e o governador, aliado do presidente. Observa que não tem chance nenhuma de oposição, não tem chance nenhuma de manifestação, de mobilização contra a república. Então, é um domínio muito vasto, é um domínio muito amplo que vai se estabelecer aqui. Tudo bem? Então, instância federal, política do café com leite, acordo entre São Paulo e Minas para se revezarem no poder, e conseguir o apoio das oligarquias dos outros estados. No âmbito estadual, o presidente faz um acordo com os governadores, dizendo, eu não vou interferir no seu governo, não interfira no meu, eu vou apoiar o governador que está aí. E, no âmbito municipal, o coronel faz com que o eleitor vote em quem ele precisa votar, em quem o coronel quer que ele vote. Por isso, em quem o eleitor precisa votar para atender o interesse do coronel. Belezinha? Agora, duas vezes, nesse período entre 1894 e 1930, duas vezes apenas, a gente teve uma disputa real, em que o Hermes da Fonseca, o Marechal Hermes da Fonseca, que estava apoiado por Minas Gerais, sendo ele um gaúcho, então tem uma aliança entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tudo bem, disputou a presidência da República com o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, que é aquele mesmo cara do ensilhamento, o Rui Barbosa, que era o candidato de São Paulo. Então, eu tenho de um lado Hermes da Fonseca, a Minas Gerais, do outro lado, São Paulo, com o Rui Barbosa. Venceu a eleição o Hermes da Fonseca, apesar do Rui Barbosa desenvolver a campanha civilista. O que era a campanha civilista? Eu, Rui Barbosa, vou dizer o seguinte, olha, a República, a presidência da República, tem que ser exercida por um civil, e não por um militar. Porque o civil, ele vai governar de acordo com a Constituição, sem abusar de poder, como fizeram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Entendeu? Então, o Rui Barbosa lança a campanha civilista, não triunfa, não vence o Hermes da Fonseca, tudo bem, mas o Rui Barbosa tem essa campanha. Agora, o Hermes da Fonseca, uma vez que ele ganha, o Hermes da Fonseca, uma vez que ele ganha, você percebeu que está rompida a aliança do café com leite? Se eu rompi a aliança do café com leite, como é que fica o laço lá embaixo? Como é que fica na instância inferior ali do governo estadual? Como é que fica? Eu vou precisar refazer esse acordo. Por isso, o Hermes da Fonseca se lança a política das salvações, que é interferir em alguns estados, por exemplo, no Ceará, alô galera do Ceará, Padim Cisso, que vai, o Padre Cícero, até lutar contra essa política das salvações. A gente vai ver isso, a revolta dos jagunços, a revolta de Juazeiro. Então, o que é a política das salvações? Hermes da Fonseca tendo que interferir nos estados, para colocar aliados dele nos estados. A segunda vez que não funcionou a política do café com leite foi no governo, a disputa do governo entre Arthur Bernardes, São Paulo mais Minas Gerais, contra Nilo Peçanha. Só que agora, olha que interessante, eu tenho Minas Gerais e São Paulo, contra Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Está vendo? Então, aquela aliança que a gente fazia, São Paulo mais Minas, com esses estados apoiando, não vai acontecer. Então, os estados chamados as províncias periféricas, vão lançar uma outra candidatura, que é a candidatura do Nilo Peçanha. Não vai funcionar, vamos ter o episódio das cartas falsas, que eu vou falar na aula do tenentismo, não é uma carta que teria sido escrita pelo Arthur Bernardes, mas que não foi. Mas que não foi. Agora, se não desse certo esse simples apoio, como é que ele se mantinha tanto no poder? Ele se mantém tanto no poder da seguinte forma. Primeiro, eu preciso lembrar das fraudes eleitorais. E preciso lembrar que poucos por cento, sete por cento, e não chega a vinte por cento no final da República Oligárquica, a quantidade de pessoas que votam. Então, no começo, é muito pouca gente votando, é muito mais fácil de você controlar. Nessa República Oligárquica, que a gente pode chamar de República Velha, ou a República dos Coronéis, ela é uma república que pouquinha gente vota, porque analfabeto não vota, mendigo não vota, padre não vota, soldado não vota, mulher não vota, menor de 21 anos não vota, lembra disso? Então, eu posso controlar através de fraudes eleitorais. Quais são as principais fraudes eleitorais? São, por exemplo, o clientelismo. Eu simplesmente compro o seu voto. Eu falo, vota em mim que eu te pago tanto. Ah, mas como é que você sabe se o cara votou ou não votou? O voto é aberto, lembra? O voto é aberto, você não tinha voto secreto. Ou o voto de cabresto. Eu te obrigo, te intimido a votar. Ou vota em mim ou perde emprego, ou vota em mim ou não compro mais na sua loja, ou vota em mim ou... Então, o clientelismo, o voto de cabresto, a manipulação de dados. Eu posso usar eleitor fantasma, eu posso fazer voto de bico de pena, eu posso contar simplesmente os votos errados. Então, tem várias estratégias, várias fraudes eleitorais capazes de mostrar um resultado falso. Mas, Vitor, E se ainda assim a oposição ganhar? Meu, se aconteceu o milagre de, por acaso, a oposição ganhar, existia um senador chamado Pinheiro Machado, que era responsável pela Comissão Verificadora de Poderes, que era a instituição, o órgão que organizava as eleições e fiscalizava as eleições. Então, a Comissão Verificadora de Poderes, ela faz o seguinte, ela observa os resultados, ela observa o processo eleitoral e diz, houve fraude ou não houve fraude. Ah, você já está pensando nisso? Então, no fundo, o apelido do Pinheiro Machado era verdadeiro. Ele foi chamado de fazedor de presidentes, porque essa Comissão Verificadora de Poderes, ela fazia o seguinte, se o vencedor de uma eleição, como para deputado, para senador, fosse contrário aos interesses do governo, essa Comissão Verificadora de Poderes praticava a degola. Ou seja, dizia, ah, você foi eleito, mas você foi eleito, mas houve fraude. Entendeu? Então, eu vou declarar aquele ali o vencedor. Eu vou diplomar aquele outro cara, né? Você vem em seleção e é diplomado, deputado, senador, o que seja. Então, a diplomação não acontece. Embora você tenha vencido, você venceu, porque houve fraude. Então, a Comissão Verificadora podia degolar. Percebeu? Que bonitinho? Que fofo? Então, fica assim. Querido, isso é o essencial da estrutura política do período oligárquico da República Velha. No próximo vídeo, a gente vai discutir a estrutura econômica. Tá certo? Não esquece de fazer exercício no site do 10 História. Tá bom? Abraço. Até mais.